e aí e aí e fraquinho mas tem e depois tem que fazer e aí 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 o asá que aquelas três lá nesse e aí e aí Essa ação aí, o que que é, tia? É o farinha de milho, com sódio, com farinha de sódio. Você paga leite, paga leite? É, tu tá magra né, tu tá dando um pouquinho, que vaca desse tempo, se não, ah, tá perigoso. Batatinha, 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 vem. Batatinha, véi. Batatinha. 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 Hey, você não solta o bezerra dela não. Diferente. Não, olha. Tirar um pouco... Tirar um pouco, se você tirar o seu. Ele é dois litros. Não, não, o próprio está bom. Você morreu, Renato? Não, olha pessoal, tirou o leite dele. Tirar, Renato? Fiz as águas e tirei o biseiro delas. Aí vendia cinco por vinte e cinco. Você cora água não, a gente vai. Não caga a mora com isso, velho. Como é que você acolhe aqui? Acolhe dois de milho e um de sódio. A gente acolhe o balde, velho. A gente acolhe o leite, derrama esse balde. As duas. Ai! Vou pôr mais um. Isso aqui é moleque assim mesmo. Pô, tá tendo a ver de lavar aqui. Olha lá. Tá saindo de vizinho. E o nome dela é de linguiça. Sabe, mas isso aqui? Peitão preto grandão e firme. Morro, mas suava. Leva o leite. Acabou de encerrar o balde igual é, Renato? É, agora. É, agora. Acabou de encerrar o balde igual é, Renato? É, agora para encher não vai, Fih? Ainda abaixa a escuminha que ela esparinhava. No copão de leite igual a linha. Dá um amarão? Pô, você quer. No copão de leite igual é? No copão de leite igual é, Renato? Só pra cá. No copão. No copão de leite igual é, Renato. É, está tendo um carro para ver. Não é, Renato. Legenda Adriana Zanotto